A paz do Senhor a todos os meus inscritos, aos meus aleluia que se agradam de ouvir a mensagem bíblica. Estou aqui mais uma vez nesta tarde para trazer mais uma mensagem da paz do Senhor. Como de praxe, irmão, eu sempre costumo dizer que nesse canal aqui não vai ter espaço para falar mal de ninguém ou denegrir ou aceitar palhaçadas aqui. Nesse canal é um canal sério, um canal que busca sinceridade com a palavra. É um canal, aleluia, que realmente visa propagar o evangelho de Cristo. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, nesta tarde, eu irei trazer uma mensagem com o tema O Porquê e o Paraquê. Tá? Uma mensagem muito profunda, muito direta, pequena, mas direta e objetiva. Baseada no texto de Isaías 55, versículos 8 e 9. Mas eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua, Senhor, graça que tu tens derramado em nossas vidas, se nós merecermos. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Estou aqui neste canal, neste momento, para levar uma palavra, Senhor, às pessoas que precisam ouvir e ser edificados. Deus, Pai, que eu venha diminuir, que tu venha crescer. Que teu Espírito Santo venha tomar, aleluia, contra dos meus lábios, encher meu coração com palavras, que eu venha falar aquilo que vem do teu coração para as pessoas ouvirem aqui, Pai. Deus amado, Senhor, em nome de Deus, portanto, o impedimento, a primeira que tu venha abençoar essa porta. Que tu venha, meu Pai, trazer pessoas para ouvir a tua palavra, para a glória e honra do teu nome. É assim, meu Deus, que eu te peço, meu Pai, perdoe meus pecados, minhas faltas, minhas falhas, algo que eu fiz que não foi, que não lavou com teu sangue, para que eu possa aderir na tua presença, Senhor. Deus, toma minha vida, prepara o coração daqueles que vão ouvir essa mensagem para a glória e honra do teu nome. Pai, em nome de Deus abençoe elas, em nome de Jesus Cristo, toma minha vida em tuas mãos. É assim que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, eu hoje tive algo no meu coração para trazer para os irmãos, algo muito profundo, baseado em Isaías 55, versículo 8 e 9, que diz assim, assim, pois os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os nossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, aleluia. Quando Isaías, irmãos, escreveu esse livro, conhecido como um profeta messiânico, porque, irmãos, esse livro de Isaías é uma Bíblia compacta. Se você ver, do primeiro capítulo até o capítulo 27, ele fala para Israel, quando chega a partir do capítulo 28, 29 e em diante, até o final, ele vai apontar para o Messias, falando para nós hoje. É uma Bíblia compacta. Mas eu quero trazer aqui uma mensagem, irmãos, um pouco mais objetiva, aleluia, para nós entendermos por que que muitas vezes nós enfrentamos situações, passamos situações que muitas vezes não entendemos. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? E vamos estudarmos agora um pouco pela palavra e pelo Espírito Santo, porque hoje em dia, queridos, as pessoas precisam ter uma resposta do Senhor para certas situações que nós possamos estar enfrentando. Aleluia. Você já perguntou a Deus, eu quero fazer uma porta para você, você já perguntou a Deus por que algo está acontecendo na sua vida? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Eu achava que ia ser assim, não era de forma. Eu não esperava estar passando uma situação dessa. Eu não esperava estar enfrentando uma depressão. Eu não esperava estar passando um período de tristeza. Eu não esperava por que eu estou passando algo, por que apareceu essa enfermidade, por que apareceu essa situação. Por que eu estou te servindo, Senhor? Eu sou teu servo, sou tua serva. Por que eu estou passando por isso? Se pergunte, nós perguntamos. Às vezes, aleluia, Deus não diz o porquê, mas para quê. Muitas vezes, querido, nós perguntamos, indagamos ao Senhor por que nós estamos passando por essas coisas. Por que nós estamos enfrentando isso? Por que? Só indagação, só interrogação. Mas, muitas vezes, nós não paramos e se perguntamos para nós mesmo. Para quê? Qual é a finalidade dessa situação? Por que ou para que estou passando esse deserto? Vamos aplicar um deserto, um vale? Os irmãos, sabe o que nos fala? Que nada acontece a um homem se Deus não permitir. E Deus está no controle de todas as coisas. Existem duas direções, duas ações, ou tem ação diretiva e ação permissiva. Uma, ele tem um controle total, ele comanda, é prerrogativa dele. E ação permissiva, até mesmo uma pessoa morre por permissão do Senhor. Você nasceu por permissão do Senhor. Ação permissiva do Senhor. Aleluia. O que é, pastor, a ação diretiva? Por exemplo, Deus, ele controla o cosmo. Colocou, quando ele criou o céu, o universo, ele colocou todos os pontos no seu devido lugar e assim o sustenta até hoje. Por exemplo, se a lua fosse mais distante ou mais próxima e influenciaria o magnetismo, aquela atração e influenciar na maré do mar. Se a Terra fosse mais perto do Sol, nem que seja por meio metro ou por um metro a mais próximo do Sol, a óbita onde ele está hoje, ninguém ia suportar o calor. E se fosse mais afastado, ninguém ia suportar muito o frio. Então, a Terra foi criada na ação diretiva naquele lugar, como até hoje está. E Deus sustenta tudo isso aqui. Tudo um complementando o outro. Tudo na ação diretiva do Senhor. Deus controla todas as coisas. Por quê? O porquê. Observe bem. A palavra porquê, junto por, que, junto, pertence ao Deus. Vamos lá em Deuteronômio 29, 29. Por que, pastor, pertence a Deus? Você vai entender. Aleluia. Eu quero trazer uma mensagem bem objetiva aqui nesta tarde. Irmãos, para nós entendermos como o agir de Deus, como é que Ele é lindo em nossas vidas. Que, muitas vezes, não queremos entender e compreender. Deuteronômio 29, 29. Diz assim. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós. E aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Tudo aqui, tudo aqui está oculto ainda. Por quê? Por que que Jesus não veio? Por que que ainda não fui, aleluia, abençoado? Por que, aleluia, sempre tem uma pergunta. Por quê? Essa pertence a Deus. Porque o que está encoberto pertence a Deus. Jesus veio aqui e trouxe toda a revelação para quem? Para nós, através do Evangelho de Cristo. E hoje em dia nós andamos não por vista, mas por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Em muitas situações da vida, Deus não nos revela o porquê dos acontecimentos. Se Deus quiser revelar os seus projetos, nos mostrará a sua vontade. Amostra 3, 8 diz que Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus se revelou através de quem? De Cristo. Revelou o propósito de redenção. Revelou, se revelou o propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. Porque desde o Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, e os colocou no jardim do Éden para tomar de conta, a priori, o desejo do Senhor naquele momento em que o homem vivesse da sua dependência do Senhor, a dependência dele, por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade entrou em declínio moral. Você pode ver que a dia que passa, o homem está mais se afastando do Senhor. E muitas vezes nós só sabemos indagar o porquê dessa tanta violência. Aí eu vou falar nesta mensagem, que, aleluia, mas pode não revelar. O que quer dizer com isso? Tem coisas ocultas ainda, irmãos, que até o próprio Jesus não revelou. Como, por exemplo, a volta dele. O dia e a hora ele não revelou, nem o pai revelou ao filho. Está oculto ainda. Por isso, devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, no mesmo capítulo 55 de Isaías, que nós lemos, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, o invocar enquanto Ele está perto. Isso quer dizer o quê? Não devemos mais querer indagar ao Senhor? Aleluia! Quando Ele vai vir buscar? A hora que Ele vai vir buscar? Da maneira que Ele vai vir buscar? Até a forma do arrebatamento? Quando nós formos ser transformados de uma forma... A gente está em mistério ainda como é que vai acontecer isso. Ninguém sabe como é que vai acontecer. Mas uma coisa Ele deixou revelado o que estava oculto. O que foi revelado, o que é oculto, é para Deus. O que estiver oculto é para o Senhor. O que for revelado é para nós hoje. Por isso, se Ele quiser revelar o oculto, Ele é Deus. Se Ele não quiser revelar, Ele também ainda é Deus. Ele é soberano. Por isso, devemos confiar que Deus nunca vai nos levar para a destruição. Em João 15,16... Fala claramente... Que não foi vós que me escolheste. Mas foi eu que vos escolhi. E vos nomei para que vás e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Deus revelou o seu amor na pessoa de seu filho Jesus. E revelou, irmão, algo que estava só oculto. Era o oculto dEle. O amor. Era a essência dEle. Ele trouxe a existência. Ele demonstrou através do seu filho Jesus. Porquanto Ele morreu por todos nós. Aleluia. Continuando. Deu uma pausa porque passou um carro aqui com som alto. O carro do ovo, né? Vendendo os ovos. Eu parei para não atrapalhar a mensagem. Continuando. Então, meus amados irmãos... Não devemos parar para indagar a Deus daquilo que ainda está para ser revelado. Por quê? Porque Ele não pode nos revelar. Para que apenas viemos confiar nele pela fé. Irmão, fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas certeza daquilo que se espera. Nós não vimos Jesus. Não nos contemplamos com nossos olhos. Mas o próprio Jesus falou que nós somos bem-aventurados. Porque não vimos, mas cremos que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar para vir buscar a sua igreja. A única missão que Jesus não deixou foi para pregar o Evangelho. Jesus nunca nos mandou condenar. Jesus nunca nos mandou julgar. Jesus nunca nos mandou, aleluia, perseguir ou denegrir ou derrubar um ao outro. Jesus ordenou o Seu discípulo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu aposto que o Paulo, ele ensina que os que são mais fortes, suportarem a fraqueza dos fracos. Para que não possamos escandalizar o Evangelho. Aleluia. E Deus, quando Jesus curou um cego, por exemplo, e o mandou se lavar no tanque de selué, as pessoas ficavam perguntando o porquê dele ter nascido cego. Será que ele nasceu cego por causa do pecado dos pais? Mas Jesus lhe respondeu, essa enfermidade é para a glória de Deus. Lá em João 9, 2 ao 3. Isso significa que Deus pode transformar uma situação triste, impossível, num milagre em nossas vidas. Por que eu quero dizer com tudo isso? O porquê pertence a Deus. Não importa o motivo que Deus permitiu você passar e estar nesse deserto. não importa qual for a circunstância que Deus permitiu, o porquê que ele te permitiu entrar neste vale. Você vai entender outra palavra. Aleluia, muito aleluia, clara e objetiva. O primeiro que nós falamos no termo dessa mensagem é o porquê. Porque Deus quer fazer da sua vida um exemplo de superação. Que é mostrar para as pessoas que estão ao teu redor que apesar, aparentemente, estar tudo se dando errado, que tudo não vai dar certo, Deus aparece na hora certa. Ele nunca vai chegar. Ele nunca vai permitir você passar qualquer situação sabendo que você não ia suportar. Deus jamais vai colocar além daquilo que você pode suportar. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece o teu psicológico. Aleluia. Jamais Deus vai permitir, vai colocar um porquê que pertence a ele na sua vida sem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo dos céus e da terra. Aleluia. A segunda palavra que eu coloquei no termo dessa mensagem. Porque Isaías que falou, Aleluia. Pois, o Senhor falou da Isaías, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos é os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, a mentalidade do homem nunca vai conseguir entender a profundidade, a largura e a altura do que Deus tem guardado pra mim e pra você. Porque os pensamentos do Senhor não é igual o nosso. Porque Deus sempre quis um pensamento de bem, um pensamento de paz, um pensamento de comunhão com o homem. Mas o homem se desviou pelos seus maus caminhos, pelos seus maus pensamentos. Mas o porquê entra aí. É porque Deus sempre preparou o porquê através de situações tristes, em situações difíceis, em situações impossíveis pra ele poder chegar e dizer assim, olha, o que eu tenho pra ti é muito além daquilo que você pensa e tá querendo. Porque muitas vezes você quer uma coisa e Deus vê que não é bom pra você e Deus não permite. Você quer uma coisa e Deus não retarda. Não é porque ele não quer te dar. É porque isso vai prejudicar a tua vida espiritual. Santo do Senhor. O para quê? Jesus falou em João 9, versículo 2 ou 3, a respeito daquele cego que perguntaram a ele se ele tinha nascido cego. por causa do pecado dos pais. Irmão, a perda lá em Ezequiel diz que o pai não levará o pecado do filho e nem o filho levará o pecado do pai. A alma que peca vai morrer. Nenhum dos dois vai receber as consequências do outro. Aí as pessoas dizem assim no secular, não basta o filho mamar no peito da mãe e já pegou o pecado da mãe. é mentira. Mentira, isso não existe não. Nem o filho vai tomar vai tomar partida no pecado do pai, nem o pai é o pecado do filho. Mas a alma que pecar vai morrer. É individual, é cada um escolha. Por isso que eles, Jesus respondeu, isso aí não foi por causa do pecado dos pais. não foi porque os pais pecaram. Não foi isso não. Ele nasceu assim para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida dele. Olha, meu irmão e minha irmã, não olhe para a sua luta, não olhe para a sua situação. Olhe com olhar de águia, vai muito além. E se eu estou passando por isso é porque Deus está tratando comigo. Eu estou passando por ele porque eu estou sendo preparado, sendo preparado para receber algo maior de Deus. Porque eu quero uma coisa, mas Deus quer uma outra melhor. Por isso muitos têm desistido no meio do caminho porque não entendem o porquê de Deus. Não entendem o porquê está passando. Só que é olhar o que está enfrentando naquele momento. Aleluia. Agora, o para quê? O porquê pertence a Deus. O para quê revela a vontade de Deus. Olha aí a diferença. Em Deuteronomy 29, diz que as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas ocultas pertencem a nós para que possamos viver diante de sua palavra. O que Deus revelou através do seu Filho é para nos dar vida e a vida eterna. O que está oculto pertence a Deus. É como Deus vai enviar seu Filho na hora que vai acontecer, quando vai acontecer. Não importa quem. Então, precisamos nos preocupar o dia e a hora, mas precisamos vigiar, santificar, perseverar e se esforçar para entrar pela porta estreita. Aleluia. Porque o céu é tomado por esforços. Não é de todo jeito. Não é de toda forma, meu irmão. Essa é toda depressão aí. Você só vai se derrotar se você não deixar de olhar para o alto e começar a olhar para baixo. Olhar para a situação. não tem de entender o porquê que está passando isso. Mas aprenda a ter uma visão de para quê que eu estou passando isso. Qual é o objetivo? O que é que está na mente de Deus para a minha vida através dessa situação? Por quê? Porque revela a vontade de Deus. Aleluia. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamadas segundo o seu propósito. Devemos, irmãos, confiar que em tudo Deus tem um propósito para nossas vidas e o cumpre no tempo certo. Todos nós leis da vida. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Um dia desse eu nasci. estou vivendo. Já cheguei na metade da minha vida. Já cheguei no fim da minha vida. Só um que nunca vai acabar é Jesus que ele é o alfa e o homem com o começo e o fim. Ele não tem fim. É eterno. Mas o tempo não se aplica a Deus. O tempo se aplica a nós aqui. O que está oculto é Deus. É parte dele. O que é revelado parte para nós. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1. Há um tempo determinado para todo propósito para os céus e da terra. Você pode estar no tempo de chorar, mas vai chegar o tempo de sorrir. Você pode estar no tempo de preparar, de arar a terra, mas vai chegar o tempo de você colher o que plantou. Você pode estar no tempo de estar aleluia juntando pedra, mas vai ter o tempo de espalhar pedra. Vai ter o tempo de você aleluia se alegrar ao chorar. Tudo é uma coisa para partir para outra. Hoje nós podemos estar chorando na luta, podemos estar chorando na angústia e o mundo pode estar se alegrando apesar dessa pandemia. Eles estão se divertindo, sempre tem um jeitinho brasileiro, eles se aglomeram, eles vão beber, vão curtir, vão dançar, eles podem estar se alegrando e hoje nós estamos somente buscando ao Senhor aleluia e chorando, mas vai chegar ao tempo que nós vamos começar a se alegrar, vamos começar aleluia, exaltar o nome do Senhor e eles vão começar a chorar por não ter entendido o porquê e o paraquê que Jesus veio a essa terra. Aleluia. Se você ama Deus e a sua vida está nas mãos do Senhor, não há o que temer. Deus nos chamou para glorificar o seu nome em nossas vidas. olha meu irmão e minha irmã, Deus nunca vai te chamar para morrer no meio do caminho. Deus nunca vai te escolher morrer naquela cruz que é o vale para te dar autoridade para poder fazer todas as obras do diabo, para você jogar no lado do lixo a tua fidelidade com o Senhor. São duas coisas que eu sempre costumo dizer que nos permite passar a situação difícil. Primeiro, é o porquê de Deus. Segundo, é algo que nós fizemos para colher. Porque quando nós vamos no porquê de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando nós vamos a passar lutas, pelo menos para a nossa semeadura de rebeldia, não é Deus, é nossa escolha de livre-arbítrio, lei da semeadura. Lá em Gálatas diz Paulo que Deus não se não errei o homem, Deus não se deixe escarnecer, o que o homem semear, ele vai colher. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, Deus tem algo maravilhoso em sua vida, sim, você tem que entender o porquê de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas devemos ter o decidimento de entender o porquê dessa luta. Quando Lázaro morreu, por exemplo, Jesus diz que a sua enfermidade seria para a glória de Deus. Quando chegou o mensageiro de Jesus, Lázaro, teu homem morreu, Jesus aguardou quatro dias para ir lá. E o discípulo ele falou para o Lázaro, eu vou lá, depois de quatro dias eu vou lá, vamos lá para Betânia, vou lá para Lázaro, porque lá eu vou despertar. Aí o discípulo, olha, se ele está dormindo, porquê despertar? Aí Jesus disse, caramba, Lázaro morreu. Mas essa morte não é para a destruição, é para a glória do nome de Deus. João 14, João 11, 4. Quando, aleluia, ele vinha chegando, Marta, quando ouviu dizendo que Jesus estava vindo, ela correu, não se esperou, correu até os pés de Deus, ele se postou, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Marta não quis entender o porquê. Ela não quis entender o porquê o irmão dela tinha morrido. Aleluia. mas Jesus declarou que se creres viriam a glória de Deus. João 11, 40. Irmãos, situações adversas, situações de dificuldade, situações, aleluia, de desespero, é a oportunidade do porquê manifestar o paraquê e o nome do Senhor venha a ser glorificado em sua vida. Não devemos olhar para a luta, não olhar para a situação. Lembrai-vos de Pedro quando Jesus vinha sobre o mar e ele disse, és tu, Senhor, que me permite ir até ti por cima das águas e Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro, quando desceu do cima do barco se firmou sobre as águas e começou a andar, mas ao momento que Pedro deixou de olhar para Cristo, deixou de olhar, aleluia, o porquê que pertence a Deus naquele momento que estava acontecendo algo sobrenatural e olhou para as lutas, olhou para o vento forte, olhou para as ondas, ele começou a perder o fogo e começou a afundar e ele simplesmente gritou, Senhor, socorre-me. Jesus tomou ele pela mão, levantou e botou o ombro de pequena fé. Por isso, meus amados irmãos, devemos sempre ter uma visão que Deus vai glorificar o nome dele em nossas vidas. Foi para isso que Deus nos chamou. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo e o sal da fé que inclui também não somente nossa santidade, não somente nossa diferença, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado diariamente em nossas vidas. Não adianta perguntar o porquê das coisas que nos acontecem, mas precisamos confiar que tudo tem um para quê, tem um propósito de bênção para nossas vidas. Se alguém te persegue, é para te fortalecer. Se alguém tenta te derrubar, é para ter mais confiança no Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, quanto o diabo e seus anjos, quantas vezes Jesus foi afrontado, Jesus foi preso, foi carunhado e foi crucificado e morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele cumpriu o porquê e para que? Por que Jesus veio? Para salvar e buscar o que se havia perdido. Para que? Para que ele morreu na cruz? Para pagar os nossos pecados e nos resgatar da dívida para a vitória da vida eterna. Então, unha o seu chamado. Unha ao que Deus te colocou na sua vida. Não olhe, não queira saber o porquê. Não pergunte a Deus por que isso, por que aquilo. Não adianta perguntar. Isso é prerrogativo e pertence ao Senhor. Faça a pergunta certa. Para que eu estou passando isso? Para que eu estou enfrentando essa situação? Para que Deus permitiu essa doença? para que Deus permitiu esse levante, essa acusação? Esse strike que fala aqui no YouTube? Para que? Para que você venha se levantar mais forte e para que o nome do Senhor venha ser glorificado em sua vida e na minha vida. Amém? Que Cristo Jesus abençoe que esta mensagem seja edificante na sua vida. Eu vou fazer uma oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, pastor e bis nas nossas vidas neste momento meu Pai na tua santa e gloriosa presença eu estendo minhas mãos sobre aleluia sobre essas pessoas que possam estar assistindo até o final deste vídeo derramo sobre uma benção repreende meu Pai toda incerteza do porquê que eles deixam de perguntar o porquê mas vem entender para que tu está permitindo isso que é para tua glória e para tua honra que tu fecha a boca do leão amar o valente desfaz toda a obra de bruxaria macubaria que tu venha desfazer todo o projeto do diabo contra essas vidas e da vitória em nome de Jesus Cristo e eu como ministro da tua palavra como ungido teu como onjo da igreja eu ministro a benção a vitória restauração casamento sendo restaurado vida sendo restaurada mato sendo aberta que toda mulher que tenha com a madre fechada se abra agora para ser fértil para ter filho que eu creio que Deus vai realizar o teu desejo de ser mãe eu creio porque para Deus não existe idade existe milagre do Senhor pois assim meu Pai abençoa cada um deles dá vitória meu Pai para a glória e honra do teu nome recebe essa mensagem coloque no caso da bênção e responde do alto do céu com tua graça suas vidas pois a tua graça nos basta pois assim eu te peço te agradeço em nome de Cristo quem crê receba sua vitória e diga amém que Cristo Jesus abençoe amém glória a Deus